Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real, tu vai deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera. Galera, o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e não esqueça de me seguir no Instagram, mano, é arroba o Chapax, beleza mano? Espero vocês lá, vamos que vamos e bora pro vídeo, meu irmão. Caramba véi, acabei de upar o vídeo aqui, tá ligado? Aquele epic, mano, olha até meu celular apita aqui no bolso, mano, tá louco. É, acabei de upar o vídeo aqui, né mano, vocês podem ver que eu comprei esse, é Mac que fala, né mano, sei lá, onde esse negócio, esse computador ali que é um, é aquele sistema iOS que esse maluco fala, né mano, é Mac, sei lá. Nem sei se é iOS que fala, porque eu sei que no celular é iOS, mas nos computadores eu já não sei. Mas eu comprei aí, ele é bom demais pra eu editar vídeo, tá ligado, mano, pra upar então, nossa senhora, véi, o PC não trava de jeito nenhum. E cara, eu tô vendo aqui, meu carro, meu quarto tem muitos quartos, mano, meu quarto, minha casa tem muitos quartos, mano, então tô pensando em chamar os parceiros pra não meter um churrascão brabo, né mano. Aproveitar aqui a casa, né mano, é uma casa mó grande, cara. Olha, tem a salinha aqui, tá ligado? Tem muita coisa pra fazer, ó, vai vendo. Tem o fundo aqui, ó, pra você ver, ó, tranquilo aqui, ó, pra você fazer churrasco, tem a hidro ali, mano, tem muita coisa aqui e eu não tô aproveitando nada, né mano, então vou ver se eu chamo meus colegas pra nós fazer um negocinho legal, né. Como você pode ver aqui também, ó, tem a salinha de jantar, ó, pra 6, 7, 8 pessoas no bagulho, mano. Tá doido, e tô aqui de boa sem fazer nada, né mano, então vou ver se eu chamo os parceiros aqui talvez amanhã ou depois pra nós fazer um churrascão cabuloso. Mas hoje, mano, o foco mesmo, o foco ia ser buscar o Monza, o cara falou que o Monza tava pronto ontem pra mim, só que hoje me ligou cedão, falando que aconteceu umas complicações sobre o motor lá e tal, né, então ele teve que esperar chegar uma pesca, uma mangueira de água, sei lá, algo do tipo assim, pra poder fazer a montagem perfeita, então não vou buscar o Monza hoje. Só que, só que, mano, como eu tô com a I8, eu acho que eu vou mexer na I8, mano. Eu vi que muita gente falou que eu ficava zoando o velho nas antigas, porque ele tinha comprado a I8, e hoje eu comprei a I8, mano, realmente, mano, a I8 pra mim é aquele carrinho que não anda muito, tá ligado? Que é meio plástico e tal, mas eu comprei porque vocês pediram, mano, vocês ficam falando assim, compra um carro de luxo e pá, aí eu fui lá e comprei essa nave aqui, tá ligado? É bonita, bonita pra caralho, não vou desmerecer também a I8, né, mano, é muito bonita. Só que vocês tá ligado, né, mano, mãozão ali, pistãozinho de Bugatti, sabe como funciona, né, mano, não preciso falar mais nada. Tá aqui as naves, né, mano, parada aqui no solzão que fica queimando a pintura. Eu tava pensando futuramente em alugar um barraquinho pra deixar o carro guardado, porque pra não ficar aqui, né, mano, a mostra aqui, vai que entra algum ladrão em rouba, que tá facinho aqui, como vocês podem ver, ó, não tem nada fechado, mano, preciso mandar o cara fechar ainda. Então eu não sei se eu alugo uma garagezinha pra deixar esses veículos, né, mano. Z1000 tá ali, XTzão, naquele pique. Então vamos pegar aqui a I8, né, mano, vamos descer lá pra cidade, que o lugar que mexe com a personalização que eu quero fazer na I8, mano, é só lá na cidade, mano, quero pôr um aerofólio, quero fazer um bagulho bem louco, né, mano. Falaram pra mim não baixar ela, então eu não vou rebaixar, igual eu rebaixo os meus carros, né, mano, pra ficar tranquilo que eu não vou fazer isso. Mas que eu vou meter um aerofólio chave no bagulho e colocar uns body kits aqui cabulosos, que eu vou pôr sim, mano, tô nem aí não, cara, quero que o bagulho fique estilo esportivo, né, mano. Eu sei que não é um carro que eu comprei pra correr, né, e sim pra desfilar, mas eu quero deixar ele no pique esportivão mesmo, entendeu, mano. Então vamos dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem a velocidade de 100 da criança. Olha só, bateu de 100 tão fácil ali, hein, ó. Será que não bate KM nesse carro aqui, mano, deixa eu acelerar. Eu acho que bate, hein, olha só, só que não tem como correr aqui não, mano, cheio de carro aqui, meu Deus do céu, velho. Eita, mano, olha só esse Nissan Silva, cara. Olha só, mano, só que o cara puxa um bonde aí com nós, mano. Não, acho que esse cara, sei que esse cara aqui sabe, que tem uma máquina, tá ligado, tem um carro que anda muito, mas não anda, tá ligado, fica só usando pra trabalhar, mano. Esse carrinho mexido aí, irmão do céu, mano. Esse bichinho anda demais, cara, tá louco. Deixa eu cortar pra cá, mano. Esse Nissan Silva rebaixadinho com umas rodas taludas, tá ligado, com o aerofólio mais da hora que aquele ali. Fazer estilo Monalisa, tá ligado, lá do Velocirioso Toc Drift, né, uma coisa assim. Mano, é perfeito, mano, perfeição em um carro, cara. Aí, peraí, corta o outro aqui, ó. Aí, cara, mais um, mano. Será que tá tendo o quê? É, oferta nesse tipo de veículo, mano? Rapaz. Só que o ruim é que o volante dele é do lado direito, né, mano? Aí complica. Calma aí, só dá a frente, eu parceria. Oito passando, outro outro. Então, vamos acelerar aqui, quero ver a velocidade que vai pegar, hein, mano. Ó, 240. 240. 260. Nossa, quase 280. Vai, 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 acelera, 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 meu parceiro. Ó, 280. Maluco, o bagulho tá andando demais, truta. Pega a visão. Isso que não tá nem tudo nada, hein, mano. Só tá, é... Padrão... É, padrão fábrica, né, mano? Que é... Esse cara deixa lá, acho que tá com... Não sei quantos cavalos que ela tem de fábrica, né, mano? Mas tá andando muito. Pra dar 280 assim fácil, mano, tá andando demais, cara. Se eu mexer nela aqui, mexer um pouquinho no motor dela, Eu sei que o motor é elétrico, Mas eu conheço um cara que mexe no motor elétrico, tá ligado? Então, se dá uma mexidinha ali, pá, Acho que a gente consegue tirar um pouco mais de potência, né, mano? Eita, eita. Caraca, moleque, tinha óleo na pista ali, tio. Vocês viram como que a traseira da I8 saiu, mano? Quase um beleléu, hein, mano? Mas vamos descer lá pra oficina, né, mano? Se não... Eu sei que tem muito chão pela frente aí, É uma viagem bem longa, né, mano? Do interior pra cidade. Então, na viagem ainda tem mais uns 40 minutos de viagem, né, mano? Vamos partir aqui. Aê, meu querido, chegamos aqui na... Eita, porra, aí! As ideias, mano, Silvinha não é que tá aqui também, mano? Olha só, velho, Ou o cara tá me seguindo, Ou o cara tá vindo pro mesmo rumo, né, mano? Esperar a semáfora aqui abrir, vamos... Obrigado, moça, valeu pela elogia aí, mano. Ela gostou, viu? Ela falou, nice car, mano. Deve ser gringa essa moça aí. Lógico, mas é uma I8 dessa aqui também, Pelo amor de Deus, né, mano? Como que o bagulho ia roubar a cena demais, tio. Onde você passa, mano? Você pode ver, eu vou ficar parado em certos lugares aí, Vai chegar a pessoa cheirando foto, Conversando com você, Perguntando sobre o carro, O bagulho é deselegante, mano. Não é qualquer um que pode ter um veículo desse aqui. Ainda bem que eu... Ainda mais que eu comprei na promoção esse aqui, mano. É que eu paguei um preço bem barato, tá ligado? Aqui, ó. Esse aqui que é oficina, mano. Aí, calma aí. Aí, mano. Aí, que, mano... Caraca, mano. Olha os carros que tem no bagulho aqui, tio. O motorzão daquela criança ali, mano. Ah, não. Na moral, irmão. Deixa eu parar o bagulho aqui. Pera aí. Aí. Até deixar a porta aberta, Que é pra chamar atenção na criança. É louco, mano. É isso, velho. Na moral, mano. Olha essa vanzinha aqui, tio. Opa! Opa, você foi mesmo? Desculpa aí, mano. Fechei a porta aí, a tampa aí, mano. Cara, é o seguinte... Não, não, não. Não dá nada, não dá nada, não. É que o cara já deixou ali. Pra gente poder arrumar ali que... Não tá funcionando o... O negocinho que segura ali o porta-mala, tá ligado? Ah, sei. É o amostridorzinho que você coloca, né? Isso, isso. Tô ligado. Não tá, já tá sem, entendeu? É, mano. Pode pá, mano. Esse amostridorzinho é raro de você encontrar, velho. Sim, sim, sim. Só um minuto, só um minuto. Porque aquele ali é... É vender... Porque é o cliente, né? Cliente platino. Então, só se... Ah, não, não. Cara, tem uma... Não, vou até fechar a porta aí. Oito aqui. Cara, tem uma carreira GT, irmão. Conversível, filho. Olha lá. Tá aqui, opa, mano. É isso aqui? A gente já mexeu, entendeu? Pode ser, pode ser. A gente aperta pro senhor sim. Pode ficar tranquilo. Que bagulho louco, mano. Olha isso, velho. Não, não, não. Você chegou aqui, a gente já pode fazer o senhor já, pô. Caralho, carreira monstra. Sim, 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 sim. Só um minuto. Ô, rapaz. Opa. Eu vou ter que dar uma atenção extra pra ele ali. Você quiser tomar um cafezinho, beleza? Não, não. Não, demorou pra ficar tranquilo, mano. Tô ligado, cliente platina é outra fita. Lá em cima fica com o café, mano. Ih, fica lá em cima. Isso, valeu aí. Eu vou dar um jeito no teu carro aqui. Tranquilo, tranquilo. Caraca, mano. Que carreira, que Porschezão, mano. Não, na moral, mano. A E8, BMW, BMW. Mas, pô, quando o cara chega com uma Porsche, ele é outra fita, né, mano? Mas você tá desamaçando aí. É outra fita, velho, só. A gente pegar o cafezinho aqui em cima. Ih, cara, a gente não tem café aqui não. Tem só a Coca aqui mesmo. Vou pegar a Coca. Vou apertar aqui. Colocar o dinheiro, né? Aê, deixa eu apertar aqui. Cadê, cadê? Não, acho que eu vou pegar a Sprite, mano. Pode ir para. Aê. Próxima! Cadê o dinheiro? Ah, a máquina não tá funcionando. Engoliu meu dinheiro. Ô, parceiro. Ô, parceiro. É nesse estilo aqui, ó? Ô, parceiro. É a Fraud no seguro, então. É pra falar que você bateu e tal, né, então? Ai, 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 ai. Calma aí, mano. Calma aí, velho. Fica perto não, mano. Pera aí. A gente tá fazendo um negocinho aqui pra ele poder dar um jeitinho no seguro. Afasta aí, por favor. Tá ligado, tá ligado. Esse bagulho de segurei é tenso, mano. Dá licença. Dá licença aí, pô. Sai daí. Sai de perto aí. Sai de perto, pô. Calma aí, pô. Pô, tá de sacanagem, velho. Tô falando pra sair de perto. Sem agressividade aí, mano. Eu gosto de fazer um belo serviço, entendeu? Eu gosto de fazer um trabalho bom. Mas como assim? Ele quer pegar o dinheiro do carro? Como assim, mano? Aí, pronto. É, ele quer pegar o dinheiro do seguro? Então eu dou a jeitinho pra ele. Caraca, mano. Olha só. Frederico, já tá certo já. Pode pegar. Beleza, então. Valeu, velho. Valeu, valeu. Toma cuidado na hora de sair aí, que essa rampa tá um pouquinho... Sabe? Não tô entendendo nada. Ô, porra, chega aí. Chega, chega, chega. Opa, olha pra mim aqui. Acho que merece olhar pros meus olhos aqui. Não, não. Pode, pode. Vou tomar um café ali. Vou tomar um café. Deixa eu perguntar um negócio, mano. Ô, desgraça! Você vai embora do meu aloge, filho da velho. O cara é bolado, velho. Eu não tô entendendo uma coisa. Como assim? O cara tem um carro é GT e quer desfazer do bagulho, mano? Não, não, não. Ele só quer dar o golpe no seguro mesmo. Porque o capô ali custa uns 4 mil, tá ligado? Só que lá no seguro ele vai assinar e ele vai pegar 15 mil. Por causa do capô? Por causa do capô. Aí ele vai pagar 4 pra consertar e vai ficar 11 pra ele. A gente faz isso pelo menos umas duas vezes por vez. Sabia disso não. Vou começar a fazer isso também, mano. É que eu preciso pôr o seguro no meu carro. Você conhece algum lugar que faz seguro aqui, mano? Rapaz, conheço, você conhece. Eu não conheço não, mas posso dar pra te indicar pra esse rapaz. Faz aí que o seguro dele é bem idiota, mano. Demorou, demorou pra te indicar. Eu vou te falar, mano. Aquela máquina de refrigerante lá engoliu meu dinheiro, pô. Não deixou o dinheiro pra mim não, parça. Ixi, eu tinha até colocado lá um aviso lá. Você não viu? Tá atrás da máquina. Ah, porra. Por isso que eu não vi se tá atrás da máquina, né, mano? Como eu vou ver? Você tem que olhar antes, pô. Você tem que procurar, pô. Ah, pô, cara. Eu vou te falar, mano. É o seguinte. Eu tenho essa I-8 aqui, tá ligado, velho? E eu queria fazer o quê? Por enquanto eu vou deixar ela branca, né? Por enquanto. Mas eu tô pensando em meter um aerofólio aqui atrás, entendeu? Colocar aqueles kits de corrida, né, mano? E aí futuramente... Isso aqui é personalização. Isso aqui é personalização. Isso, personalização. Isso aqui é o toque do sudoku, né? Isso, essa é a parte estética, mano. Não quero mexer no motor por enquanto. O motor vai ser depois. E eu quero também depois, futuramente, eu vou conversar com você pra gente pintar ela, entendeu? Fazer um tempo da hora de pintura, mano. A gente pode estudar. A gente pode estudar isso daí. Vai se transformar num carro muito top. E deixa eu te perguntar. Essa parte de personalização demora muito? Como que é pra você pedir pra isso? Não, não. Algumas horinhas só. Personalização, algumas horinhas. Eu tenho as peças aí. Eu posso ligar pro meu cara aqui? Ele já despacha logo aqui pra mim já. Ah, beleza. Hoje em dois tempos a gente já busca a caminhonete. Já tá aqui rapidinho. Demorou. Onde eu posso ficar então pra esperar? Já que vai ser duas horinhas então, eu fico esperando, né, mano? Rapaz, tu pode ficar ali em cima ali. Tu só vai escutar uns barulhos aqui. Quebrando, batendo, rachando. Mas não é nada demais, não. Ah, não, não. Sem problema. Valeu, viu, mano? Vou esperar então, viu? Valeu. Tranquilo, então. Tranquilo. Tá ligado? Eu gosto de oficina e tal. Só que por enquanto eu tô sem oficina, né, mano? Preciso montar uma pra mim logo pra eu não precisar mais trazer pra outros caras fazerem, né, velho? Deixa eu esperar aqui, sem maldade, velho. Vamos esperar passar o tempo aí. Caramba, velho. Passou meia hora já, mano. Ainda falta mais uma hora e meia, tá ligado? Ué, rapaz! Opa! Será que terminou, mano? Ixi, mas não tem nada no meu carro, tá originalzão. Negócio é o seguinte. O que? Olha o imprevisto ali. O rapaz acabou atropelando três motoboys. E os motoboys desceram um burrete nele. Ele foi pro hospital, entendeu? Ele esqueceu de dar a seta. Então, tipo assim, ele não vai conseguir trazer as peças hoje. Caraca, mano. Então, você acha que vai trazer quando? Mais ou menos amanhã? Depois da manhã? Rapaz, eu acho que amanhã ou depois da manhã. Porque parece que os caras sentou o capacete na cabeça dele e ele tá em coma. Esse bago de não dar a seta aí, você tá ligado? Que é foda, é foda, mano. É, os caras deixam a seta no ônus. Vai fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, então, mano. Vamos deixar o carro aí, então. Se caso trouxer amanhã, você já sai montando ele. Eu vou ir lá pra casa, então, mano. Aí você me dá um salve quando o carro estiver pronto. Pode ser? Pode ser, então. Pode ser. Eu vou abrir o portão ali que eu vou ter que ir lá fazer um boletim de ocorrência lá. Eita porra, firmeza, mano. É, galera. Achei que eu ia pegar o carro turnado hoje. Então, pelo jeito, só amanhã ou depois da manhã, tá ligado, mano? O cara se atrasou em trazer as peças aí, mano. Então, foda. Valeu, viu, mano. Pedi o Uber ali, mano. Valeu, agradece. Pode pedir lá. Vai lá perto da esquina lá. Que acho que tu consegue achar umas legais lá, beleza? Firmeza. Valeu, hein, mano. É nóis. Deixa eu pegar o meu celular aqui, né, mano. Deixa eu ir ali perto da esquina, porque foi o que perto da esquina é mais fácil, né? Vamos ver se eu acesso o Uber aqui, cara. Vamos ver... Acho que aqui tá bom já, né, mano. Tá coisinho o cara parar aqui nesse lugar aqui, né, mano. Cadê, cadê? Aplicativo do Uber. Aqui, ó. Aí. Vamos ver... Três minutos pro cara chegar, hein, mano. Tá pertinho aqui, ó. Quinze... Caraca, quinze real, mano. Tá de sacanagem, porra. Se bem que... Ah, não. Se bem que tá barato pra poder ir lá no interior, tá barato, né, mano. Quinzezão, tá baratinho. Aí, ó. Tá virando aqui, ó. Acho que é isso aqui, mano. Falou que tava virando a rua ali, mano. Deixa eu ver. Será que é a voãzinha? Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê? Ahn... É... Não, agora não sei se é essa voã aí. Não tô conseguindo ver a placa direita ali. Será que é ela? É ela mesmo, velho. Opa. Adriano? Isso! Não, não. Na verdade, não. É Chapaco. Você confundiu com o outro aí, velho. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Ixi, Adriano foi o último. Acabou de dar... É, foi isso. Chapocas. Chapocas, é isso? Chapax, mano. Chapax. Tá, Chapaxis. Beleza, pode entrar aí. Eita, rapaz. Dá uma rá quando o senhor não sabe o meu nome, velho. Isso. Seja bem-vindo ao Ubermóvel aí, ok? Tem bala aí, se o senhor quiser aí. Tem chiclete, Trident House. Tem som, né, mano? Tem som. Sim, tem som também, né? Se o senhor quiser ouvir uma musiquinha aí. Não, não, não. O negócio é o seguinte, a gente tem Monejão, Pagode, a gente tem também aquele outro rapaz lá, que é o José Henrique Melionário. A gente tem bastante variedades aí. Não, pra ficar de boa de música. A gente tá livre das antigas. A gente tem panela na galinha, entendeu? Galinha na panela, franguinho e tudo mais. O que o senhor quiser aí, do sertão aí. A gente só não vai ter essas putarias aí, que essas menininhas de hoje ficam dançando a raba no chão, entendeu? Os funk que o pessoal fala, né, mano? Isso, os fiancs lá, os fiancs, esse negócio aí mesmo. Não, não precisa pôr uma musiquinha aí, ó. O sertanejo raiz mesmo e vambora, porque eu moro um pouquinho longe mesmo. O senhor tá vindo de onde? Tô vindo da oficina ali, né, mano? Aí, rapidinho. Deixei minha BMW ali, né, mano? Eita, travou. Ô, Deus do céu. Ih, rapaz, não aconteceu isso, né, mano? Calma aí. Quer que eu deixe pra empurrar, mano? Eu tenho carro rebaixado, eu sei como funciona, mano. Calma aí, calma aí, pô. Calma aí que vai sair. Calma aí. Aí, boa. Deixa eu já passei por isso várias vezes, mano. Desculpa aí pelo carro rebaixado, hein? Não, relaxa, mano. Eu tenho carro rebaixado também. Pode ficar de boa. Você só tem também? É, o que eu mais tenho é carro rebaixado. É muito difícil. Ó, se você for na minha garagem, você vai encontrar, tipo assim, dos cinco carros que eu tenho na minha garagem, os cinco é rebaixado. Então, né... Ah, então o senhor tá em casa, então? Tô em, é. O som também, eu tenho um caminhonete lotado de som, tá ligado? Então, é que como eu tô um pouquinho com dor de cabeça, por isso que eu não quero que você liga, tá ligado? Mas eu curto também demais, velho. O negócio é o seguinte, o senhor pode reclinar o banco aí do senhor, o banco reclinar é até 180 graus, ok? Aham. E o senhor pode dormir, porque pelo que eu vi aqui, a viagem do senhor aqui é bem longe, né? É, é um pouquinho longe, um pouquinho longe. Só que o Uber custou um pouquinho barato, só 15 reais pra eu ir lá naquela distância. É, mano. Mas tudo bem, tudo bem. Foi bem baratinho, né, mano? Eu vim aqui. É, barato. Mas foi barato por quê? Na verdade, deu 45 reais, é porque eu tenho o... Eu tava com o... Como que chama aqui? Código de promoção, né? Que esse carro fala? Uf, uma ego. Cara, eu vi que tá verde ali, não passa, gente. É, o código que o Uber aí às vezes quebra nossas pernas dando aí para os clientes aí, mas não dá nada, não. Só pode reclinar aí que a gente vai diretamente para o destino do senhor, ok? Beleza, hein? Valeu, eu vou dormir aqui, mano. Valeu, hein, mano? Muito obrigado, muito obrigado. Aí, meu querido, é aquela casa ali, ó. Tá vendo? Tem um monte de carro ali na garagem. Qual casa aqui é? Qual casa? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. A principal aqui do lado direito aqui, ó. Ali, ó. Dá uma olhadinha nos carros ali. É tudo rebaixado, aí lá. Ó, rebaixadaça, hein? Vou te dar os cinco estrelas lá, viu, mano? Beleza, valeu, falou. Valeu, falou, mano. Caraca. Eita, porra, o bagulho tem de suspensão hidráulica, irmão. Olha lá, pulando igual louco. Caraca, mané. Foda, hein, mano? Só faltou o mãozão aqui para completar o bonde, né, mano? Deixa eu pegar a chave aqui. Deixa eu abrir o bagulho aqui, né, mano? Caralho, será que eu deixo a porta de minha casa aberta, mano? Nossa, olha aí, eu viajando, mano. Deixar a porta da casa aberta. Olha aí, as ideias, mano. Tomar naquele lugar, viu, mano? Deixa eu subir aqui. Que que é isso, meu irmão? Que que é isso aí, rapaz? Tá loucão? O que você tá fazendo aqui, tio? Tá maluco? Ai, 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 ai. Que que é isso, rapaz? Tá maluco, meu irmão? Tá loucão? Vou te pegar, o comédia. Cadê o seu, comédia? Vou te pegar, hein? Vacilando o caralho. Ah, o cara correu para lá, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.